E todas as garotas dizem que eu sou bem vinho para um homem branco Para quem não sabe, os pardais são aqueles veículos, né? Não aquela nave grande, mas sim os veículos que nos locomovemos pelos mapas Então agora temos corridas com eles, velho, e é bem da hora, velho Eu joguei algumas partidas aí na live do Torraça Então eu vou postar aí uma ou duas partidas, tá? Que eu gravei lá na live E esse conteúdo aí, né? É tipo um evento Ele vai ficar aí por um tempo limitado, tá? Então não deve durar para sempre Lembrando, galera, que foi minha primeira vez, tá? Eu cheguei na live, eu já gravei minha primeira partida, que é essa que eu vou postar E eu vou postar a terceira, eu acho Joguei uma, a segunda, que eu não fui muito bem Na verdade, numa das três eu fui muito bem Mas por ser o meu primeiro contato aí com esse modo Eu até que eu fui bem, pois nunca tinha jogado Eu não dirigia muito o pardal, não era muito bom de ficar guiando o pardal Então eu acho que eu fui muito bem E eu gostei bastante também dessa corrida Eu pensei que eu não iria gostar Mas eu achei bem divertido Bom, fica aí com o vídeo então Vou deixar o canal Torraça aqui na descrição Dê uma olhada lá também Então é isso, dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou e para ajudar na divulgação do canal Se inscreva caso não se inscrito, é isso Muito obrigado pela visualização e até mais Pô, sabe o que podia ter, que ia ser legal? É, corrida de nave, velho De nave mesmo Ah então, falei isso Porra, ia ser show, hein Imagina uns canyons, a gente correndo nos canyons assim Sim E essas porra girando aí Ninguém está nos perseguindo Você vai ter que passar lá dentro Ah, tá tirando, né, mano É fácil, mano, é muito fácil Tem um brother meu ali, hein Outro chifrudo ali, velho Apareceu três vezes o mesmo chifre Pera aí, como acelera aqui, R2 ou L2? L2, L2 Ah, apareceu L2 para acelerar, L1 para frear Tá L1 para frear, velho Mas é difícil frear com L1 Pois é Ué Que zoada Para de me empurrar, ô praga Ó, tive Vale bater meus amiguinhos não, velho Não, vou bater não Eita, cuzão Como eu viro Como eu viro, eita Nossa, tem que virar câmera junto, ah é Pets É, você tem que ir na câmera, velho É, tem que ser ninja Joga muito Fórmula 1, velho Então, foda aí, você joga jogo de corrida E depois você pega as manhas do jogo de coisa e vai jogar Pois é Mas você vai jogar outro jogo de corrida, já é tudo diferente, já Apesar que não é um jogo de corrida, né, aí fode a vida Tocou um jogo de pardal É um jogo de pardal, já também Jogo de andorinha Eita, cuzão Como, mano Corrida de andorinha Ah, velho Eu me fugi naquela hora que eu não virei Eu fui reto na parada, tá ligado Virei só o carro, não virei a câmera Pois é É, então tem que virar a câmera também É Na verdade, você vai estar usando o R3 e L3 o tempo inteiro, né Ah, sim Olha, de novo, velho Vou jogar pro lado Ah Isso tudo é parte do Tô, não é? Não é? Pô, tô perdendo vários checkpoints, mano Ah, mano Isso tudo é parte do Tô, não é? E aí tem que pegar esse aqui que ele te dá para mamãe tá turbinho vai e quando eu tô chegando mano eu tô chegando e vai vir para cá tá sentindo aí já torrasse e chegando aonde na linha da reta final lá já você mesmo cuzão e não não peguei o turbo e aí tá e aí o cara vai virar com torraça aqui é pessoal E aí Bora mano Nossa errei eu cheguei o ponte aqui olha isso velho foi por um lado alguém batido o torrão jogou para o outro lado meu meu pardal e aí tá porra e aqui é foda viu velho anda essa parte aqui é tensa vai ganhar de mim ó ai quase eu bato não tá batendo em mim caralho sai na puta vai para lá e aí eu tava em cima lá em mano e buscar parada velho e aí você ficou assim bora 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 tá em quinto pelo menos é então tá na frente aqui ó aqui é esse quarto aqui mano batalha de titãs ai perdi o turbo vai vai vamos e aí que titã que você tá falando não vai te demais pois é mas é a primeira partida aqui mano perdi outro turbo que merda a última volta é a da a da do Drift é pra mim é pra vocês não sei pra mim é você acha que tá quantas voltas na nossa frente anda vai vai lá e aí vamos vamos e aí aí terceiro a não barulha não barulha não vai vocareiro eu não barulha eu bati no muro ali vamos e vamos para lá pela puta pega isso aí ó pode e lá acho que na hora eu bato ó sou horrível nessa parte aqui Vamos, 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 aí passei, aí passei de novo, passei de novo, vamos mano, aí vou ganhar, ai caramba, vamos, 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 quarto, boa, boa, vai mano, foi quarto, vai ganhar em quarto ainda, quase, quase, boa mano, é, fiquei em último de novo já. Nossa, até o Ative, que nunca jogou o jogo, ganhou de mim. Nossa, caralho, cuidar, quantos checkpoints, caralho, o Ative ainda pegou mais checkpoints que eu ainda. Eu errei vários, hein, mano. Caramba, muito bem, humilha mesmo, caralho, humilhou. Pô, daorinha, curti, velho, a parada aqui. Ah, mas pra frear, pra mim, é muito embaçado frear com L1, velho, não consigo não, velho. Corrida de pardais. Eu freio no L2. Não freio pra ninguém. É R2, quer dizer, é R2. É mais fácil. Eu acelero no L2 e freio no R2. Mais fácil, mas o jogo tá fazendo com L1, porra. Sinais capazes lá fora, guardião. Aí é suado, é ruim, gente. Porque o pardal dele freia no R2, o seu pardal freio no L1. O pardal dele já é o top de linha aí desse evento. Não viu o pardal dele ainda? Vão nessa! Essa pista é nova, né? A gente correu nessa pista já, né? A gente correu, foi a primeira pista que correu. Correu. Eita, aí tio. Já foi de checkpoints, ó. Também. Eita, olha a galera prendendo. Tá calma, tá calma, tá calma. Jogaram um voo de alguma. Pois é. Essa pista é maneira. Tá calma. Eita, olha. Isso, né? Porque foi a primeira pista que você jogou. Você tá achando ela maneira. Sim. Ah, bati ali. Que merda. Ah, bati ali. Ah, bati ali. Perdiu o checkpoint. Perdiu o checkpoint. Ah, não. Eu sempre bato essa porra, velho. Pra que colocar essa merda no meio? Pfff. Pra fazer a galera bater, ué. Né? É dessa pista. Eita, cuzão. Hum. Eita, pega. Pra usar como trap mesmo. Pra que é foda. Aí, passei. Que incrível. Vai, de novo. Não. Sai. Ainda bem que eu explodi. É. Sai, suas drogas. Page point. Volta número 2. Continua brigando. Volta número 2. Continua brigando. Volta número 2. Volta número 2. Ah, caraca. Passei no meio do checkpoint. He. Nossa, na moral, velho. Não breca, velho. Não precisa brecar, velho. Mas, pelo menos nessa pista aqui. Quando eu não breca, eu vou lá pra outra beirada. Olha lá, ó. Pode me empurrar, maldito. Tem que eu acho que meu carro vai sair da pista, eu... Paiu. Seu carro? Entendi. Ai. No carro, meu pardal. Ai, caralho. Ai, caralho. Meu pardal tá pegando fogo já, velho. Xixi. Take in fire. Take in fire mesmo. Nossa, mas peguei a porca. Ai, caralho. Agora eu bati. Bati feio. Bom que não explode aqui, pude. Com batida, né? Eu acho. Ah, com batida não. Mas, se você for batendo muito, agora que eles podem. Vai pegando fogo. O meu já tá com fogo já. Aí, ó. Se você falar de batida, tipo, forte, ele sai um pouquinho de mal. Vamo, mano. Pega esse alemão aqui, velho. Vai dar uma esbarrada, vai se esbarrar nas coisas. Sim. Parece que vai uma atrás da outra, velho. Esbarrar uma atrás da outra e vai embora. Você joga com calma, Torrassi. Tô deixando nem um checkpoint de fora. É, agora que eu falhei, perdi um checkpoint. Perdi vários. Normal isso daí pra mim. Perder vários. Vem alemão. Vem alemão. Bora pegar esse alemão aqui, hein? Tá só alemão, hein? Nossa, o cara me jogou lá longe. Você ferrou, mano. Me sacanear, você ferrou. Trouxo. Vai, trouxão. Ah, perdi. Brifita, vai. Velho, não é que é legal isso aqui, velho? É da hora, velho. Por isso que eu tô fazendo essa live logo nesse tempo. Porque eu não consigo parar de jogar, mano. Muito foda, muito da hora. Não é assim também, né? Não consigo parar de jogar, não, mano. Eu curti muito. Ah, que foda. Pois é. Ah, bati. Merda. O alemão passou de novo. Ah, é? Pô, no finalzinho, alemão. Que sacanagem. É isso, amigos. Temos o vencedor. Como segundo. Segundo. Vamos. Ah, não. O cara me pegou. Vai. Ah, não vai dar. Venha, tio. Ah, por muito pouco, mas terceiro. Tá bom, velho. Tá valendo. Tá bom. Pô, que quinto é essa? Olha, um segundo, velho. Menos de um segundo atrás do cara. Ah, ganhei um kit de ferramenta de piloto ali, ó. Sim, cuzão. Kit de ferramenta... Eita, que que é isso? Nossa, eu peguei 56 checkpoints. Fui o que menos peguei, velho. Meu pai tava pegando fogo, velho. Nossa, pegou 66 o Tomássio pegou, velho. Eu peguei 56. Pegou 10 a mais que eu. Tá vendo? Eu fui o que pegou mais checkpoints, cara. Eu 10 a mais que eu, velho.